Isso mexeu com a minha respiração? Mexeu. Mexeu com o meu batimento cardíaco? Mexeu. E daí? Volto para a minha respiração, mas o eixo de equilíbrio. E de novo aparece outra coisa, e pode ser o mesmo pensamento. Porque há coisas que às vezes nós precisamos pensar sobre elas. E elas vão vir de novo. E de novo, ok, eu vou dar um tempo e vou pensar. E agora eu vou pensar sobre esse assunto. Ele está recorrente, ele precisa da minha atenção. Eu preciso resolver uma questão, que seja matemática, e eu tenho que pensar nisso. Eu não posso dizer, não vou pensar nada, eu vou pensar. Então o pensar existe. O não pensar também existe. E quando você percebe ambos, é como perceber noite e dia, simultaneamente. Quando a gente faz viagens internacionais, não tem um momento em que o dia e a noite estão juntos? De um lado é noite, do outro lado é dia? É mais ou menos isso. Você começa a ver o quadro de uma maneira mais ampla. Não é só este lado, mas todos esses lados e são inúmeros ângulos, existem simultaneamente. Como nós vivemos numa época onde várias épocas, simultaneamente, habitam conosco, coabitam, né? Nós temos pessoas que estão vivendo na idade média agora. Temos. E temos pessoas que já estão no futuro. E temos nós que estamos entre esta idade muito antiga e este futuro que é para nós, para alguns de nós ainda não chegou. E a gente está vivendo e percebendo tudo isso. Quando eu fui para a Índia, foi alguns anos atrás, um professor de Olga me levou e era tudo muito reconhecível. Sabe? Tudo assim era tão natural. A cremação, o menino morto na beira do Rio Ganjo, os cachorros comendo a barriguinha do menino, a vaca sendo lavada. Sabe? É que isso não parece muito natural. Quando você está lá, é natural. É? É como se a gente já tivesse vivido isso, como se você reconhecesse que não é estranho. Se você chegar na Índia com o olhar, eu, de tal lugar, que penso assim, hum, que esquisito. Se de repente, esse eu desaparece e você se torna um habitante local, então aquilo é natural, porque é natural para todos. Não causa um estranhamento. O estranhamento O é quando eu me separo da realidade. Por isso que o Zen trabalha muito a noção do não eu. É o eu, não eu. O eu que se identifica, que se mistura, que está junto, que não está separado, criticando, julgando, condenando, aceitando, querendo, desejando, mas reconhece. Eu achei muito, muito incrível. Deve ser uma experiência diferentíssima. Foi muito, para mim foi bastante, porque nós estávamos num grupo e eu resolvi ir para Varanasi, que é onde tem os crematórios e tal, porque eu queria conhecer um dos lugares onde Buda esteve, onde ele teve a sua experiência mística, que é Bodhigaya. E a maior parte do grupo foi para o norte da Índia, que é onde vão mais turistas, é mais tranquilo, não é tão impactante. Eu não sabia que era tão impactante, mas fui. E Varanasi tem os crematórios e que eu falei, tinha um menininho morto que os cachorrinhos estavam comendo, mas é tudo tão simples e natural. Tinha uma briga de cachorros e um senhor pegou um dos cachorros pela pata de trás, rodopeou ele no ar e jogou longe. Eu falei, nossa, imagine, eu amo cachorrinhos, eu trato com o maior carinho e quando eu comecei a brincar com cachorrinhos, filhotinhos que tinham no chão, eles pararam, olharam e disseram, ela brinca com cachorro. E aí eu me lembrei de uma história muito antiga que é da China, um monge peregrino. Naquela época, os monges iam de mosteiro em mosteiro encontrando, procurando uma resposta, um significado para a existência e ele chega nesse monge que era... É a pergunta mais velha da humanidade. Isso não é? Então, ele chega nesse mosteiro desse monge que era muito famoso e diz para ele, se tudo é a natureza Buda, que nós vemos que tudo é a natureza Buda e manifesta na mesa, no microfone, na água, no copo, em mim, você, em tudo. é a natureza Buda, a natureza iluminada, desperta, que está manifesta. Se tudo é a natureza manifesta, o cachorro, o cão, tem a natureza Buda, vamos pensar no cão como chamado o imundo, o demônio, aquele que come restos humanos, não é o cãozinho bonitinho que hoje a gente tem em casa, seria o criminoso, o assassino, o estuprador, tem a natureza Buda e o monge responde para ele, mu. O que isso quer dizer? Pois é. E o cara despertou. Com mu? Mu. O cara despertou na hora, porque sai da dualidade, o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. Isso é muito interessante, porque a próxima coisa que eu queria, que eu ia te perguntar, tem a ver exatamente com isso, porque... mas aí você já meio que desconstrói, porque, assim, esse autoconhecimento, a meditação, trabalhar para alcançar o nirvana, que seja, eu ia te perguntar se isso necessariamente me transforma em uma pessoa boa, não ia nem falar melhor, uma pessoa boa. Se um cara que ele é, que ele é mal, que ele é um assassino, e ele começa com essas práticas, se ele se torna uma pessoa boa, é assim que funciona, mas você está me dizendo, justamente, contra a dualidade do bem e do mal. Pode ser que sim, pode ser que não. Não se pode garantir, a meditação não transforma você dessa forma, mas faz você conhecer quem você é, e como que você usa essa sua energia vital. Então, se você tem uma tendência, vamos dizer, a ser uma pessoa que prejudica os outros, que abusa dos outros, você vai perceber, agora, de onde vem isso? E por que eu tenho isso? O que aconteceu comigo? Eu nasci um bebezinho, quer dizer, eu podia ter nascido um bebezinho com determinadas tendências, e onde é que elas foram estimuladas? Por quem? E por que eu me manifesto assim? Isso é bom para mim? É bom para o mundo? Eu estou feliz assim? As coisas estão indo bem assim ou não? Então, é uma avaliação que nós temos que fazer para nós mesmos. E daí, eu tomo a minha decisão entre qual caminho eu vou seguir. Qual o caminho? E é o caminho de causas e condições e efeitos, que é a lei da causalidade, que se chama a lei do karma, aquilo que você produziu vai ter efeito. Volta, de certa forma. Tem uma história de um sutra que se chama o sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo. Sutra? É um ensinamento de Buda. De onde vem a palavra sutura também, que são palavras colocadas juntas, amarradas juntas num cordão. Olha que interessante. Num fio que faz sentido. e Buda fez várias palestras, ensinamentos, e um deles se chama Sutra de Vimalakirti. E o Vimalakirti era um leigo, ele nunca quis se tornar monge. E ele ensinava os monges. Porque monge também fica bitolado. Monge pode ficar bitolado. As regras, eu tenho que fazer tudo certinho, tudo direitinho. E ele desconstruía tudo isso. E conta nesse sutra que um dia a Buda foi pedir esmolas num vilarejo. e chegou nesse vilarejo, estava completamente vazia as ruas como nós ficamos no início da pandemia, né? Sem nenhum carro na rua, sem ninguém. Nossa, o que está acontecendo aqui? Ele foi bater na porta de um amigo, de uma pessoa que ele conhecia. E esse amigo abre a porta, não quer ver ele direito, quando vê que ele puxa ele para dentro, vem para cá. Mas o que está acontecendo? Não, tem um assassino terrível aí na rua. Ele já matou 99 pessoas. Ele diz que vai matar 100. E ele pendura um dedo de cada um que ele matou no pescoço. Ele cheira mal, cheira de carne podre. E ele é um homem enorme. E ele está vindo aí na rua, ele diz que vai o próximo que ele encontrar ele vai matar. Então estamos todos dentro de casa. E o Buda disse assim, bom, eu vou sair. Não, o senhor não vai sair. O senhor não encontrou, ele vai matar. Não, eu vou sair. Eu vim aqui para mendigar, eu vou mendigar e eu vou sair. E o relutante saiu. Andou alguns passos na rua e lá vem um vozeirão enorme atrás dele. Pare aí! E ele continua andando. E de novo, o homem, que é este assassino, vem correndo, passa na frente dele e diz, eu não mandei você parar. Ele diz assim, faz tanto tempo que eu já parei. Quem não parou foi você. essa frase pega esse gigante assassino sanguinário e diz, espera aí, cara, o que você está falando? Ninguém nunca me falou isso antes. Você não tem medo de mim? Por que é medo? Eu disse, espera aí, vamos conversar. E nessa conversa ele vai contar que na infância ele havia sido muito maltratado e que ele odiava os seres humanos pelos abusos que ele recebeu como criança e ele havia se comprometido que se vingaria de cem pessoas por abusos que recebeu. E nessa conversa ele começa a chorar. E ele vai entender por que ele se tornou tão sanguinário e o que realmente aconteceu com ele. E a dor daquela criança que foi muito magoada de repente aflora. E ele vai ser discípulo de Buda. Só que tem uma multidão de pessoas que o odeiam. Tem uma multidão de pessoas que querem matá-lo. E acabam pegando e ele é muito ferido. E o pessoal acha que ele está morto e Buda diz não, vamos levá-lo conosco. E levam e ele fica noite e dia cuidando desse personagem. E o pessoal diz larga, ele já morreu e ele fala assim não, ele está vivo. E ele depois vive de novo. E aí ele vai se tornar um homem completamente diferente daquele que ele foi antes. Mas havia uma razão pela qual ele era assim. Tudo tem uma razão. Claro, nós temos distúrbios mentais. A gente tem a psicopatia, pessoas que não têm sentimento nenhum. Mas é uma doença. A pessoa não é responsável. Ela é doente. Ela não tem sentimento de empatia com nada nem com ninguém. Então é natural que haja dessa forma. É da natureza daquele ser agir desse jeito. E da natureza daqueles que são contra os assassinatos e os crimes é tentar impedir que ele tenha acesso a armas e assassinatos. Mas não é odiar e nem querer exterminar. aliás, você que trabalha com extermínio seus joguinhos não são de extermínio. Que susto. Não exterminar é uma das palavras que a gente fala. O primeiro preceito de Buda diz assim não matar. E não matar a gente fala não mate Buda não mate a sabedoria não mate o despertar da sua mente no mundo. Não é se você não mata um bichinho. Claro, se você puder não vai matar bichinho nenhum não tem porquê. tem uma razão pelas quais eles estão por aí até pernilongo o inseto chegou cunha. Mas e para a gente se alimentar aí está tranquilo. Ah, nós vivemos de outras formas de vida. Eu não consigo viver de energia solar eu não faço então eu tenho que comer outras formas de vida. E para a minha tradição e para o meu professor porque tem várias linhagens budistas e pensam muito diferentes umas das outras da minha ordem do meu professor que foi de onde eu venho da minha tradição nós podemos comer de tudo. Não existe uma forma de vida que seja superior ou inferior a outra. Ah, dizer assim não, eu só como eu não como animais. Bom, animal talvez ele tenha o que nós comemos é energia solar. Energia solar ou vem das plantas dos vegetais das frutas etc. Ou dos animais que comeram plantas, vegetais e frutas. E eles estão a gente pode dizer que é de é uma energia de segunda não é de primeira é de segunda. mas funciona tanto que a energia da carne você come menos e você tem energia por mais tempo do que se você comer apenas vegetais. Não é dizer que é melhor ou pior é apenas diferente. E quando a gente fala da fome no mundo quem é que escolhe o que come? Qual é a elite do mundo que escolhe o que comer? Nós somos elite nós escolhemos o que comer verdade nós escolhemos água para beber que está transparente enquanto a maioria da população do mundo não tem essa condição. E a gente não lembra disso. Pois é, lidar com isso é um dilema moral. É verdade. Cara, quando você diz que a gente precisa largar a dualidade bem e mal e tudo mais por onde começa a monja porque assim tudo que eu consigo pensar é entre bem e mal. É o que? Existe uma verdade absoluta no universo e dela as coisas derivam? Como é que é? Nós percebemos que existe a luz e a sombra mas é que nem a sua mesa. Você me contou antes da gente começar que trouxeram uns robôs enormes aqui que eles riscaram a sua mesa. Aí um amigo seu diz assim não, você pode lixar a mesa e você diz será? Será que eu quero restaurar e tirar as marcas que eles deixaram ou será que eu deixo as marcas que eles fizeram? Porque é uma memória. Sim. É essa a diferença. Eu quero pretender que eles não estiveram aqui e que não fizeram nada na minha mesa e não marcaram. Eu posso fazer isso. Mas você vai saber que eles estiveram aqui e que você restaurou a mesa. É o bem ou o mal? Restaurar a mesa é o bem? Deixar como ela está é o bem? É o mal? Eles terem riscado a sua mesa é mal? É mal ou não é mal? É o que é. E a gente chegar nisso que a gente em japonês fala Nyoze. As coisas são o que são e como são. Mas como são são movimento e transformação. E nós atuamos nessa realidade escolhendo caminhos para onde queremos seguir. eu escolhi o caminho de Buda. O caminho do despertar. Dizer que eu estou desperta o tempo todo? Não. Eu adormeço, falo bobagem como você falou eu fico brava fico pistola que eles falam hoje eu fico pistola. Você fica pistola quando fala do Neymar que eu sei. O Neymar eu gosto muito dele e continuo gostando muito, muito. É um maravilhoso jogador. Eu também. Essa semana quem veio me visitar foi o Abel Ferreira. É mesmo? É. Ah, é verdade. Alguém me falou aqui. É verdade. Ele disse que ouviu falar de mim quando ele estava morando em Praga e ele já era treinador de futebol lá e a psicóloga da equipe dizia para ele ouvir os meus vídeos para ele ter menos ansiedade. Olha que bonito. Ele trouxe a mulher e as duas filhas para me visitar. Não filmamos nada foi uma coisa uma conversa entre nós mas que ser incrível, né? Como é que ele faz um time de futebol chegar onde chegou? Quer dizer, ele diz assim é ser humano, monja. Eu trabalho com ser humano eu reconheço ser humano e eu não desisto de ninguém. Se um jogador quer dizer desistir é ele que desiste porque eu não desisto.